Finalmente chegamos num ponto em que vamos articular vários conceitos que aprendemos sobre bancos de dados para falar sobre o ACID, que é um conceito fundamental e que vai ser o tema deste vídeo. Então eu sou o André e eu estou apresentando aqui um vídeo que faz parte da disciplina de bancos de dados na Unicamp. E eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a este, especialmente a primeira parte dessa aula em que eu falo de transações. Então na primeira parte eu falei sobre transação, o que é o conceito de transação, como é que a gente vê uma transação, a questão das leituras e gravações e conflitos e problemas que a gente tem. Eu falei de plano de execução, o que ele é, como é que a gente intercala transações no plano de execução. E agora a gente vai falar sobre uma propriedade, um conceito que é fundamental em bancos de dados e que está por trás de uma série de coisas que a gente vai aprender nessa área. É o conceito de ACID. Se você disser que não sabe ACID, você não sabe banco de dados. Então ACID é uma sigla que reúne quatro conceitos fundamentais em SGBDs. O primeiro se chama atomicidade. Quer dizer o seguinte, todas as operações de uma transação acontecem ou nenhuma acontece. E isso é muito importante, porque imagina que uma transação é uma transferência bancária. Ah não, eu fiz uma transferência pela metade. O que é uma transferência pela metade? Tirou de uma conta e não pôs na outra? Então isso não pode acontecer. Então nas transações, quando você define transações no banco de dados, ou o banco de dados garante que tudo vai acontecer ou nada vai acontecer, e isso é o centro do que a gente chama de atomicidade. Depois existe a preservação de consistência. O que é isso? A consistência é o C do ACID. Então, quando você faz a execução completa de uma transação, certo? Você vai passar de um estado consistente do banco de dados até outro estado consistente do banco de dados. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu não posso aceitar que uma transação, ao ser concluída, gere um ponteiro de uma chave estrangeira para uma chave primária que não existe. Por exemplo, então a gente tem que garantir que ao concluir uma transação, que as coisas, quer dizer, você saiu antes da transação estava consistente, terminou a transação está consistente, certo? Isolamento. Isolamento é uma característica que surge com aquela coisa que a gente falou aqui sobre concorrência, certo? É quando você tem transações acontecendo em paralelo uma com a outra ali, concorrentemente uma com a outra. O que acontece ali? Eu tenho que garantir que mesmo tendo as transações acontecendo concorrentemente, cada uma deveria ser executada como se estivesse isolada das demais. O efeito dela deve ser como se ela estivesse isolada das outras. E a gente vai ver como garantir isso, porque senão, se uma, a execução de uma, interferir, fazendo com que a outra seja executada errado, note que o isolamento tem a ver com fazer a outra transação ser executada de forma incorreta. Se a execução de uma transação afeta a outra, de forma que a outra vai funcionar errado, então eu tenho um problema de isolamento. Finalmente eu tenho a durabilidade, e a durabilidade tem muito a ver com aquela operação que eu chamo de commit, durabilidade ou permanência. Quando uma transação chega naquele estado final, que eu disse para vocês que você dá o commit e ela é efetivada, o seu efeito persiste, nunca mais vai ser desfeito. Essa é a base, e a gente vai ver como garante isso, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos de coisas, por exemplo, vamos ver um exemplo de consistência, porque os outros, a gente vai vendo os exemplos de cada um durante as coisas que eu vou mostrando aqui. Alguns de vocês, inclusive, já viram alguns exemplos lá atrás. Mas o que não fica muito claro de cara é o de consistência. André, o que você quer dizer com uma transação que tem que levar de um estado consistente para um outro estado consistente? Vamos ver um exemplo que seria esse aqui. Imagina aquele exemplo que eu falei do táxi. Lembra do exemplo do táxi? Então eu tenho o cliente, tenho o táxi e tenho a corrida, certo? E vamos imaginar que alguém resolve, então, que vai excluir o táxi de placa DAE 6534. Então, o táxi de placa DAE 6534 é esse aqui. Então vamos imaginar que eu vou excluir ele. Qual é o problema que eu tenho? O problema que eu tenho é que eu tenho uma corrida que tem uma chave estrangeira apontando para esse cara aqui. E a gente já estudou lá atrás que eu tenho duas alternativas. Ou eu impeço que esse táxi seja excluído, eu não deixo excluir o táxi. Ou eu faço exclusão em cascata, ou seja, eu vou excluir o táxi e eu vou excluir todas as corridas daquele táxi. Então vamos supor que eu optei por cascade, né? O que significa uma consistência? Significa que antes da transação eu tinha o táxi e a corrida. Quando terminar a transação eu tenho que ter apagado o táxi e a corrida, os dois. Eu não posso ter metade do processo. Por exemplo, eu não posso terminar a transação só tendo excluído o táxi, certo? Então, vamos lá. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que apagar. Se eu tivesse duas transações separadas, uma excluindo o táxi e a outra excluindo a corrida, eu teria um problema de consistência. Por que eu teria um problema de consistência? Porque eu ia terminar a transação 1 com um ponteiro para um negócio que não existe. Isso não é aceito no conceito do asset. Você não pode terminar uma transação com a coisa pela metade inconsistente, tá certo? Se a transação 2 acabar não sendo executada, a bonte de dados vai ficar inconsistente. Então, a ideia... Então, o T1 não poderia ser executado sozinho. Porque se ele fosse executado sozinho, ele seria uma consistência. A solução para isso é colocar as duas operações dentro de uma única transação, certo? Então, o T1, as duas fazem parte da transação 1. Lembra que uma transação é uma sequência de leituras e gravações? Então, as duas fazem parte de uma transação só. Então, ou eu excluo os dois, ou eu não excluo nenhum. Aí eu voltei lá para a atomicidade. Mas note que a atomicidade, ela está ajudando a gente no processo de consistência. Foi a consistência que guiou a minha decisão de que eu não posso fazer esse separado daquele. Eu vou ter que fazer os dois em uma única transação. Então, isso é o que significa garantia de consistência, certo? Bom, então, eu acho que a gente já conseguiu entender o que é a atomicidade. Porque a gente dá para entender só pela explicação. Consistência, eu mostrei o exemplo. Isolamento, a gente vai ver daqui a pouco. Porque a gente tem que fazer os exercícios, né? Por exemplo, alguns exemplos que eu mostrei lá atrás eram problemas de isolamento. Uma transação afetava e fazia com que a outra funcionasse de forma incorreta. Eu tinha um problema de isolamento, tá certo? E a durabilidade é a questão de conseguir manter a transação depois que você deu o commit, tá certo? Então, aqui eu tinha problemas, naqueles exemplos anteriores, de isolamento. Porque, às vezes, uma transação gravava um negócio que afetava, por exemplo, o que a outra tinha acabado de gravar. E isso é um problema de isolamento, porque são duas transações que uma está atrapalhando o funcionamento da outra, tá? Ok, então, a gente se pergunta o seguinte. Tudo bem, André, maravilha, você quer o ACID. Mas o que eu preciso fazer? O que o banco de dados precisa fazer para garantir o ACID, né? O que eu faço, né? Porque você viu ali vários problemas possíveis. Então, a gente vai começar agora a estudar algumas características que o banco de dados vai garantir para garantir o ACID. Tá certo? Então, primeiro, eu tenho que ver algumas características que eu gostaria que um plano tivesse. Por exemplo, existe o plano que a gente chama de plano restaurável, certo? E o que é um plano restaurável? É um plano que eu consigo restaurar, né? Desfazer, por exemplo, seja lá o que for, se algum problema acontecer, certo? Então, o que é um plano restaurável? T realiza comite somente depois que todas as transações cujo valor de T leu realizam comite. Então, vamos entender isso aqui, retomando um exemplo que eu mostrei que era um problema, tá? E aí, agora, vamos se perguntar por que que isso foi um problema e como que um plano restaurável resolveria. Esse cara aqui era um problema, não sei se você lembra. Então, o que que aconteceu? É, o problema aqui é se houvesse um comite aqui. Então, vamos pensar o seguinte, olha, esse cara leu, né, leu um valor que esse cara gravou, tá certo? Então, vamos ver essa leitura aqui, tudo bem. O que que o plano restaurável diz? Se eu li um valor que um outro cara gravou, eu só posso realizar comite depois que o outro cara realizar comite. Ou seja, vamos pensar o seguinte, se eu realizasse um comite aqui, eu teria um problema que não dá pra solucionar. Por que não? Na hora que eu realize esse comite, ele nunca mais pode ser desfeito. O problema é que na hora que esse cara der um crash, ele vai ter que desfazer a ação dele. Teoricamente, isso teria que ser desfeito também, porque isso leu um valor de uma outra operação que foi desfeita. Só que como ele deu comite, ele não poderia desfazer o que ele fez. Vai contra o princípio da durabilidade, certo? Então, isso gera um problema insolúvel, tá? Pra evitar que o problema seja insolúvel, eu tenho a ideia do plano restaurável. O que que é o plano restaurável? O plano restaurável é uma garantia que o plano tem que ter, que é o seguinte. Se eu li um valor de um outro plano, eu não posso executar comite aqui. Eu vou deixar pra realizar o comite só depois que o outro plano fez o comite dele. Eu vou ficar esperando. Mesmo que eu tenha terminado o que eu fiz, eu vou ficar esperando pra dar comite depois que o outro plano der comite. E o que que isso me garante? Vamos pensar nesse caso, que deu um crash, tá certo? Esse plano vai ter que desfazer o que ele fez. Como eu não dei comite, eu também desfaço. Eu também posso desfazer o que eu fiz em cascata, como ele chama. O que que é em cascata? Em cascata quer dizer que, como eu li um valor de um outro cara e o outro cara tá desfazendo o que ele fez, eu também vou ter que desfazer o que eu fiz porque eu dependo dele. Então, eu posso ser desfeito em cascata. Note que isso só é possível porque eu deixei pra fazer o comite só depois que o outro fez. Como o outro não fez, ele deu um aborte, eu também vou abortar em cascata. E é assim que funciona mesmo, tá certo? Toda vez que um plano é desfeito, todo mundo que depende dele vai sendo desfeito em cascata, tá certo? Isso faz com que eu consiga garantir o asset, porque no asset, note, ou tudo é feito ou nada é feito. Então, se eu disser, nada foi feito. Eu tô garantindo o asset, tá certo? Só que muitas vezes, essas cascatas grandes, elas não são desejáveis. Apesar de não gerar nenhuma inconsistência, nenhum problema pro asset, elas não são desejáveis. Por quê? Porque muitas vezes eu não quero que um gatilho saia desfazendo um monte de coisa em cascata. Então, eu posso querer ter um plano que a gente chama de livre de cascata. Que plano é esse? O plano livre de cascata é um plano organizado de tal maneira que ele não tem esse efeito em cascata, certo? Então, o que é esse plano? Ele só lê valores que foram alterados por transações que já realizaram commit. Ou seja, aquele cenário não aconteceria. Esse cenário aqui, olha. Ele não acontece. Não, não é esse não. É esse aqui. Ele não acontece. Por que ele não acontece? Porque no plano livre de cascata, você não pode ler. Se alguém altera um valor, você não pode ler esse valor antes do cara fazer commit. Então, você está vendo que esse cara alterou o X? Então, eu não vou poder ler o X porque esse cara não fez commit ainda. Eu teria que esperar ele fazer o commit e só depois que ele fizer o commit, aí eu estou autorizado a ler o valor. E eu vou mostrar para vocês que tem como a gente criar esperas no banco de dados para fazer isso. Então, isso não é livre de cascata. Eu teria que esperar. E aí, qual é a vantagem disso? Como eu só li valores de transações que realizaram o commit, não vai ter a chance de elas desfazerem. Como não tem a chance de elas desfazerem, não tem a chance de eu ter um efeito em cascata. Então, esse plano é chamado um plano livre de cascata, certo? É uma das características de plano que a gente quer, certo? Legal. Aí, depois existe o que a gente chama de plano serial e plano serializável. Então, vamos entender isso aqui, porque isso é um conceito fundamental para as nossas operações. O que é um plano serial? O plano serial é quando eu não intercalo as operações. Eu não faço intercalação. Então, eu faço tudo de uma transação, depois tudo de outra transação, depois tudo de outra transação. Então, a primeira transação faz tudo, dá commit. Aí, a outra faz tudo, dá commit. Eu faço uma depois da outra. Só que isso gera um problema, né? Porque eu não intercalo as operações, eu não ganho eficiência, certo? Mas eu garanto que as operações vão ser executadas corretamente. Elas não vão sofrer aquele efeito de problemas porque eu estou intercalando. Viram quantos problemas eu tinha quando eu intercalava? Então, eu sei que um plano serial, ele é um plano correto. Ele funciona corretamente. Só que, como eu vou querer intercalar, eu teria que ter um jeito de fazer alguma coisa que se compare ao serial. O serial passa a ser o que a gente chama de baseline. Ele passa a ser o plano que a gente diz assim. Esse é o modelo de plano correto a que eu quero me espelhar. Eu não vou ser serial, mas eu queria me espelhar no serial. Aí, existe o conceito de plano serializável. O que é um plano serializável? Ele não é serial, mas ele é equivalente. Ele se espelha no seu processo a algum plano serial. Então, eu sei que o resultado dele, o efeito dele é equivalente a um plano serial. Aí, a gente diz que o plano é serializável. Então, a nossa meta, se a gente não pode fazer planos seriais, é alcançar planos serializáveis. E a gente vai ver depois como a gente faz isso. Então, imagine esse plano. Esse é um plano serial, tudo bem? A transação 1 é toda executada, depois a transação 2 é toda executada. É um plano serial. Esse é outro plano serial. A transação 2 é toda executada, depois a transação 1 é toda executada. Então, eu quis mostrar as duas ordens para dizer para vocês o seguinte. Qualquer ordem é correta, contanto que uma seja executada antes e a outra depois. Toda, inteira, sem intercalação. Mas aí a ordem é qualquer uma. Então, isso é um ponto fundamental quando a gente fala de transação. Quando uma aplicação entrega para o banco de dados transações que podem ser executadas de forma concorrente, o banco de dados pode decidir por conta dele quem vai primeiro e quem vai depois. Tá certo? Então, é função do banco de dados. E isso pode gerar coisas interessantes. Por exemplo, vamos imaginar que a transação 1 e 2 fossem duas pessoas para comprar ingressos para um show que só tem mais uma entrada. Se T1 foi executado antes de T2, o T1 consegue comprar, o T2 não. Se T2 foi executado antes de T1, o T2 consegue comprar e o T1 não. Qual um dos dois é correto? Qualquer um dos dois é igualmente correto. Se você diz para o banco de dados que ele pode executar de forma concorrente, ele vai decidir por um critério dele lá quem vai ser o primeiro e esse cara vai conseguir o outro não. Mas isso não está errado. É só para mostrar para vocês que a ordem, quando você fala de plano serial, pode ser qualquer uma. Ah, André, mas e se eu quiser garantir uma ordem? Se eu quiser garantir uma ordem, eu teria que colocar a ordem dentro de uma única transação. Porque a transação, como vocês lembram, dentro de uma transação há uma garantia de ordem. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer débito em uma transferência. Eu quero fazer débito de uma conta e crédito na outra. Eu coloco isso tudo em uma transação só. Primeiro o débito, depois o crédito. E ele vai fazendo essa ordem. Agora, se eu dissesse que o débito e o crédito são duas transações concorrentes, ele poderia fazer em qualquer ordem. É essa a base da coisa. Tá? Bom. Então, esse é um plano intercalável, intercalado. Tá certo? E eu queria me perguntar, será que esse plano é serializável? O que quer dizer isso? Ele é equivalente a algum plano serial? É essa a pergunta. Algum dos dois. Pode ser um ou pode ser o outro. Mas, algum dos dois, ele é equivalente? Tá? E aí, a gente vai ver que não. Por que não? Se vocês se lembram, né? Esse exemplo foi aquele exemplo que eu dei lá atrás. Que é uma transferência feita em paralelo com uma compra. Tá certo? Então, no plano serial, vamos supor que eu vendi, que eu transferi 6 de X para Y e comprei 2. Tá certo? Se o saldo inicial eram 42 livros, certo? Menos esses 6 aqui que eu transferi nessa operação aqui, na prateleira X, certo? Na prateleira X, eu ia ficar com 36 livros. Certo? Depois, esses 36 mais 2 que eu comprei, vão ficar 38. Certo? Então, essa é uma execução serial. Se você fizer outra execução serial, o resultado vai dar o mesmo. Mas, não seria obrigatório dar o mesmo. Às vezes, pela ordem, pode dar um resultado diferente. Mas, qualquer um dos dois é considerado correto. Qualquer um dos dois. Então, esse plano, ele teria que ter um resultado que é igual ao primeiro ou igual ao segundo. Só que o que você vai perceber, é que o que ele vai gerar, não é igual nem ao primeiro, nem ao segundo. Por quê? Porque aqui, vamos imaginar lá os 42 de novo. Certo? 42 de novo. E eu subtraí 6 aqui, tá vendo? Eu subtraí 6 aqui. Aí ficou 36. Ok. Certo? Só que esse cara aqui, ele leu o valor de X antes do outro gravar. Então, ele também leu os 42. Certo? Bom. Esse cara gravou 36 aqui. Só que esse estava com 42 original. Ele vai somar mais 2 e vai ficar com 44. Ele vai somar 44 aqui. 44, que é o resultado final que essa transação deu, não é equivalente nem a esse, nem a esse. Então, esse plano não é serializável. Certo? Agora, esse plano, ele é serializável? Vamos ver. Então, esse plano aqui, ele primeiro leu e gravou X aqui nessa transferência. Tá certo? Então, se fosse, por exemplo, o 42, ele subtraria o 6 e gravaria o 36 aqui. Tá correto? Tá certo? Aí, depois aqui, ele vai ler o 36, vai somar o 2 e virou 38. Tá? E aqui, ele vai corretamente somar o que ele tirou lá de cima no Y. Então, o resultado desse plano vai dar igual a um dos planos seriais. Como o resultado desse plano vai dar igual a um dos planos seriais, eu digo que esse plano, ele é serializável. Mesmo tendo operações intercaladas. Então, note que um plano serializável, ele é equivalente a um plano serial, mesmo tendo operações intercaladas. Certo? Então, como é que eu verifico se um plano é serializável? Como é que eu faço esse teste, se o plano é serializável? Existe um grafo que a gente chama grafo de precedência. Como é que funciona esse grafo? É, pra cada transação, certo? Que tá sendo executada, você vai criar um nó no grafo. Certo? Então, você vai pegar lá no grafo. Tem uma transação, cada transação. Se eu tiver um T1, T1 vai gerar um nó. Se eu tiver um T2, T2 vai gerar um nó. Então, pra cada transação, eu vou criar um nó no grafo. Certo? Então, toda vez que eu tiver um caso que TI... Vamos supor que... Vamos chamar isso aqui. Vamos mexer aqui e vamos fazer assim. Vamos chamar esse cara de TI e esse cara de TJ. Certo? Bom, toda vez que o TI gravar e depois o TJ ler, certo? Então, TI gravou e TJ leu. Eu vou ter que criar uma aresta entre TI e TJ. Certo? Toda vez que o TI ler e depois o TJ gravar, eu crio uma aresta entre TI e TJ. Então, tanto se esse gravou primeiro e esse leu depois. Ou se esse leu primeiro e esse gravou depois. sobre o mesmo item, tá? É o mesmo X, é o mesmo item. Não pode ser qualquer item. Então, eu crio uma aresta. Se o TI gravar e o TJ gravar primeiro e o TJ gravar depois, eu também crio uma aresta. Então, são três situações. E o que eu vou criar uma aresta de TI pra TJ. Situação número 1. TI gravou, TJ leu. Situação número 2. TI leu, TJ gravou. Situação número 3. TI gravou, TJ gravou. Então, é sempre uma operação que, sobre o mesmo item, que TI fez primeiro e TJ fez depois. E uma das duas são gravação. Eu não vou ter aresta somente se os dois fizerem leitura. Certo? Se eu construir um grafo assim e não tiver ciclos, então eu digo que esse grafo é serializável. Certo? Então, vamos olhar um grafo. Aqui tem uma outra forma de expressar a mesma questão que o Ramakrishma fez, que é assim. Para cada transação, cria um nó no grafo. A mesma coisa. Para cada caso em S, TI precede e conflita com TJ. Então, eu vou fazer uma aresta, o Ramakrishma fala, se TI precede TJ e conflita com TJ. Certo? O que é conflitar? Conflitar é a mesma coisa que eu mostrei antes. É se eles realizam uma leitura, gravação no mesmo item, e pelo menos um deles é gravação. Então, se pelo menos um dos dois só gravação, eu digo que conflita. E, na verdade, essa ideia de conflito, ela está ligada àquilo que eu mostrei lá atrás, quando eu fui mostrando as operações que davam problema. Eram conflitos. Está certo? Então, ele vai ser serializável se não tiver ciclos. Vamos, então, estudar casos. Está certo? Vamos ver esse caso aqui. Está certo? Então, nesse caso aqui, o item que está em comum entre os dois é o X. Certo? E, nesse caso, o T1 fez todas as operações do X antes do T2. Então, só existe uma aresta do T1 para o T2. Então, não tem ciclo. Esse plano é serializável. E é claro que ele é serializável, porque ele é um plano serial. Agora, vamos ver esse caso. Agora, vamos ver esse caso. A mesma coisa. Todas as operações de X e de T2 foram feitas antes de T1. E, então, eu só tenho uma aresta em uma direção. Eu também tenho um plano serializado. Então, note que é claro que o plano serial sempre funciona, porque nunca vai haver um ciclo, porque sempre você vai fazer tudo de um, depois tudo do outro. Então, sempre uma das transações vai estar antes da outra. Certo? Agora, vamos ver essa aqui, que é uma transação que é não serializável. Lembra que eu mostrei lá atrás que o resultado não dava igual? Então, vamos ver o que aconteceu. Primeiro, o T1 leu o X, certo? Então, note o que acontece aí. O T1 leu o X e depois o T2 gravou o X. Então, eu coloquei aqui de vermelho. Essas duas aqui estão conflitando. O T1 leu o primeiro e o T2 gravou depois. Então, eu tenho uma aresta de T1 para T2. Está certo? Bom, por outro lado, eu tenho outra situação onde o T2 leu o primeiro e o T1 gravou depois, no mesmo X também. Eu tenho uma aresta na direção oposta. Então, vocês estão vendo que aqui eu tenho, de fato, um ciclo. E aí, esse plano não é serializável, porque eu tenho justamente essa troca. Então, eu tenho um conflito onde o T1 leu e o T2 gravou e o outro onde o T2 leu e o T1 gravou em ordens inversas. Isso gera o ciclo. Está certo? Esse caso aqui, note, ele é um plano serializável. Por quê? Porque todas as leituras e gravações de X e T1 foram feitas antes de T2. Então, isso não gera ciclo, mesmo tendo operações intercaladas. Então, esse plano é serializável. Está certo? Então, agora, como exercício para casa que você vai fazer para entregar é você vai definir se os planos a seguir são seriais ou serializáveis e você vai desenhar os grafos de precedência. Ok? Ok? Muito obrigado. E na próxima aula, a gente vai falar sobre equivalência de planos. E na próxima aula, a gente vai falar sobre equivalência de planos. E na próxima aula, a gente vai falar sobre equivalência de planos. E na próxima aula, a gente vai falar sobre equivalência de planos.